Professor, o que está acontecendo aqui, hein? Não está acontecendo mais nada, Branca. Já aconteceu. Acredite se quiser. Eu peguei os dois, ele e a Helena, na maior cena de amor. Vamos parar com essa palhaçada, que essa história já está durando demais. Está se comportando como um adolescente. Foi... nós demos um beijo, Branca. É isso. Quer dizer, eu dei um beijo na Helena, a Isabel chegou, viu. Foi isso. Mas aqui, em casa? Aqui, nessa sala. Um beijo. Esse escândalo todo. Cuidado, hein? Daqui a pouquinho ele vai tentar provar que foi apenas um beijo fraternal. Não vou tentar provar nada. Espera aí, Atílio. O comportamento de adolescente tiveram vocês dois. Viriu essa mão aonde, Isabel? Quebrou uma taça de champanhe. Fazia parte do show. Você tem coragem de devochar de mim, hein? Pelo amor de Deus, vamos parar com isso, hein? Espero que ninguém saiba do que passou aqui dentro. Vocês já imaginaram, depois do que aconteceu na igreja, mais notícia nos jornais? É, o culpado fui eu, Branca. Eu bebi demais, passei na conta. Eu já pedi desculpa. Chega. Bem, se tivesse sido a Laura, o Rodrigo, essa criançada, mas vocês dois... Pronto, Isabel. Pode partir pra outra. Um ferimento superficial. Nada de grave. Franco, me faz, por favor. Deixa a Isabel em casa. Tá. Só que eu estou indo agora. Mas ela também. Vai, Isabel, vai. Descansa, querida. Descansa. Não sou da bebida outra vez, né? Olha, amanhã você não precisa ir pro escritório, tá? Que eu aviso o Arnaldo. Vai. Tava te devendo essa, meu amor. Já vi você se meter em muita encrenca por causa de mulher. Mas com bofetada é a primeira vez. beijo. Obrigado.